Música Bom, estou do lado do vereador Marcinho que teve mais um pedido atendido pela municipalidade, pedido importante, apelo da população, não é isso vereador? É verdade, Maico, a população ela já há muitos anos sofria com a situação dessa entrada do bairro da Vila Natal, que dá acesso da Vila Natal aqui no bairro da Vila Nova e em 2017 nós demos a entrada através dessa indicação de número 106 de 2017 para que pudesse ser feito todo o trabalho de recapinhamento e a implantação de um redutor de velocidade de primeira mão eles atenderam, eles vieram e fizeram todo o trabalho de recapinhamento, paisagismo e agora eles vieram atender o nosso segundo pedido que foi a implantação do redutor de velocidade, tanto aqui próximo à escola como aqui antes da curva a gente sabe que é uma região onde frequenta centenas ou até milhares de crianças e adolescentes que vêm para a sala de aula então esse vereador, já desde já, gostaria de agradecer ao prefeito municipal Ademaro que tem feito um trabalho árduo em prol da cidade de Cubatão e ao secretário e superintendente da CMT, o Jefferson Cansou então a gente agradece, tivemos que reiterar também em abril para a implantação da lombada e agora está sendo contemplada a população quem ganha é a população, né mãe? quero colocar à disposição meu gabinete, para você que está acompanhando através das suas necessidades, das suas solicitações o telefone é 3662 1041, você pode estar ligando para o gabinete, onde nós estaremos atendendo e vamos estar indo até o local do pedido ao qual o munícipe tem feito a sua solicitação já desde já agradeço a todos que têm apoiado, que têm nos orientado e têm apontado para a melhoria da cidade Música Música